por falar nisso várias entidades, um dos autores me mandou mensagem várias entidades enviaram uma carta ao presidente Bolsonaro criticando esse uso político e ideológico na pandemia do outro lado eu desconheço coisa mais abjeta do que politizar em um remédio só porque o presidente apoiou eu desconheço são pessoas que não estão nem aí para a vida de fato bom, eu mencionei o Amoedo eu mencionei Dória e mencionei por alto o MBL o Renanzinho ou o Mamãe Lichê vamos lá olha a análise entre aspas que o Renan fez do fenômeno os atos bolsonaristas são entretenimento para idosos olha o desrespeito desse sujeito a suposta revolta é camada externa é, está todo mundo se divertindo porque ninguém está preocupado com o rumo do Brasil com ter votado no presidente e não ter levado porque o Supremo não deixa porque os governadores não deixam porque a mídia boicota ninguém está preocupado com isso só querem diversão se colocasse bingo na rua ia ser igual, né Renan? ia ser igual eles querem viver, ser ouvidos estão cheios de energia são como fãs do Justin Bieber mas velhos a diferença é que o Bieber deles gosta de rachadinha além da obsessão pela rachadinha o sujeito está quase caindo no colo do PT já, porque um deles lá já caiu o tal do Pavinato já caiu e é questão de tempo cada um deles cair sentado, bem sentadinho no colo do PT a rachadinha justifica o cara demonizar um governo com Tereza Cristina com Paulo Guedes que eles demonizam já também o Paulo Guedes com Marcos Pontes com Ricardo Salles com Tacísio pra normalizar o Ciro Gomes por conta da rachadinha até o Lula daqui a pouco né? o Paulo Filipos ex-membro do MBL que eu já entrevistei aqui na live logo no começo, inclusive ele resumiu bem vê milhões de trabalhadores nas ruas hoje contra a vontade do MBL e sujeitos como o Arthur Duval sendo expulsos por pais e mães de família ou idosos como ele coloca o que fica pior ainda pra ele como lembrou a Flávia Ferronato ao som de lixo é emblemático o MBL respira por aparelhos desde que decidiu trair o povo brasileiro que dizia defender é isso aqui se fez aqui se paga não há espaço pra traidores oportunistas demagogos não há espaço esse fenômeno é maior do que o bolsonarismo inclusive e vocês que são traidores desse fenômeno que beberam na fonte pra virar alguém e hoje cospem em cima vocês tentam reduzir o fenômeno inteiro não só a bolsonarismo como a pior ala que se diz bolsonarista e ainda ridiculariza com desprezo e preconceito como se fosse busca de entretenimento de idoso olha o fim desses moleques vagabundos olha o fim eu fiz uma enquete aliás porque em parte é jogo político em parte é rancor ressentimento achavam que não ter protagonismo no governo perderam o controle das ruas perderam mobilização perderam tudo perderam a dignidade então eu fiz uma enquete que já teve aqui quase 18 mil votos ainda tá rolando podem ir lá no meu twitter votar quantas pessoas os invejosos do MBL conseguiriam colocar nas ruas hoje e olha que eu ainda dei 3 alternativas 10 15 ou pra ser muito generoso 20 pessoas e mais de 90% respondeu que só 10 pessoas porque eu acho que se juntar os familiares e eles acho que dá uns 10 também é o mais realista esse número eu quis ser realista MBL acabou vai ter que bater de novo na porta do Dória pra levantar dinheiro outra questão interessante nesse fenômeno que é ignorar estamos com quase 12 mil pessoas ao vivo aqui muito obrigado pela confiança e preferência outra narrativa que vai pro saco e que a gente tem que analisar nesse fenômeno todo gabinete do ódio fake news robôs são as narrativas que eles vão puxando gado e robô robô sempre que tem um trending topic que uma hashtag bomba é robô o Silvio Navarro foi na veia nenhum instituto de pesquisa foi calibrado pra calcular tantos robôs nas ruas né o que a simples imagem desse mutirão nas ruas faz é afundar imediatamente com a narrativa falsa de robôs bolsonaristas porque não são robôs e qualquer um que conhece minimamente os bastidores da direita sabe que não tem nada de robô nisso nas hashtags e tudo mais criaram uma cpi circense tanto quanto essa da covid das fake news com a figura do frota que já está encaixado devidamente encaixado no colo do dirceu e da Joyce Hasselman que falta pouco com a munição intelectual do Luciano Ayan o guru do MBL olha que coincidência né aquele que depois foi preso até com cocaína na casa e as pessoas esqueceram do Luciano Ayan eu não ele que entregava material que o frota usou aliás ele se gabava disso o guru do MBL junto com o frota e o Joyce Hasselman criaram uma cpi para investir na narrativa que o Felipe Moura Brasil ajudou a criar né do tal gabinete do ódio meus caros quem participa de grupos quem acompanha quem conhece sabe como esse troço é caótico bem centralizado se bicam não tem nada a ver com o gabinete do ódio com empresários comandando controlando dando ordens isso é projeção de quem conhece esse modus operandi que é exatamente o da esquerda então que robô que mané robô vocês viram nas ruas trabalhadores famílias até crianças que Obrigado.